ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Terreno invadido é desocupado pela polícia em Manacapuru e barracos são destruídos. Aposentado acusado de estuprar uma menina de 6 anos é preso em Alvarães, interior do estado. Depois da greve, Correios prometem entregar correspondências acumuladas em até 15 dias. Assaltos a postos de combustíveis preocupam empresários da capital e câmeras de segurança vão ser interligadas ao sistema da polícia. Começa a funcionar na Arena da Amazônia o maior posto de cadastro biométrico do TRE. E ainda a pesquisa do IMPA estuda impactos das mudanças climáticas no desenvolvimento de peixes amazônicos como o tambaqui. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia desocupou hoje uma área de invasão em Manacapuru. Houve confusão e os policiais chegaram a usar bombas de efeito moral. 1.200 pessoas moravam no local. As negociações começaram cedo. Às 6 horas da manhã, 125 policiais da ROCAM, tropa de choque, cavalaria e canil estavam na comunidade. Ela recebeu o nome de Leão de Judá. As famílias tiveram que sair da área e levavam o que dava. Alguns ficaram ali mesmo na rua. Todo povo e nós que estamos aqui, nós recebemos absolutamente nada a não ser uma cesta básica. Agora tu imagina, mãe, pai de família que está aqui dentro, sofrendo, não tem no canto onde morar. A reintegração de posse foi em cumprimento a uma ordem judicial. A área fica no quilômetro 82 da rodovia Manuel Urbano, em Manacapuru. Idosos, jovens e até crianças estavam no local. Nós fomos abordados pelas polícias, eles saíram soltando aquelas balas. Aí não queriam saber se tinha criança, se tinha idoso, se não tinha nada. Foi horrível. O cenário ficou assim, de destruição. Segundo a polícia, a área privada dos invasores já estavam aqui há pelo menos três meses. No momento da reintegração de posse, 600 famílias estavam no local. O terreno pertence a três empresários que prestam serviço a madeireiras. Tivemos que usar um pouco da força para poder a gente estabelecer a ordem, né? Porque eles estavam com artefatos aí manuais, alguns com flechas. Teve policiais que foram alvejados com essas flechas. Dona Lenilza diz que invadiu o terreno porque a casa dela foi alagada durante a cheia. Desempregada, ela ficou sem condições de pagar aluguel. Muitos de nós que estamos aqui não temos casa porque nossa casa foi destruída pela enchente. Não temos mais as coisas. As minhas coisas que eu trouxe para cá, como muita gente trouxe, estão sendo destruídas. A maior parte foi roubada pelo povo. Tratores foram usados para demolir os barracos. E os invasores prometeram retornar. Nós vamos de novo lutar pelo nosso direito. Nós vamos lutar juntos. E não vamos arregar. De acordo com a polícia militar, quatro pessoas foram detidas porque tentaram impedir a reintegração. Eles foram levados à delegacia do município. O aposentado de 79 anos acusado de estuprar. Uma menina de seis anos de idade foi preso ontem em Alvarães, no interior do estado. O crime aconteceu no mês passado e uma testemunha filmou tudo. O idoso foi levado à delegacia do município, onde está à disposição da justiça. Famílias atingidas pela cheia devem receber até o fim da semana o auxílio aluguel e outros benefícios previstos no programa SOS Enchente. Foram cadastradas 3 mil famílias de 15 bairros atingidos pela cheia aqui na capital. Hoje foi a vez de cerca de 870 famílias do São Jorge e Presidente Vargas. E para os moradores, a ajuda chegou tarde. Em junho saiu o auxílio dos 300, agora em agosto saiu a segunda parcela e agora está saindo esse aqui. Foi difícil, a situação foi difícil. Porque a ajuda que veio, a outra ajuda, custou muito chegar. Quando chegou a gente já estava alagado demais. A justificativa da prefeitura para o atraso foi a demora no levantamento das áreas afetadas. Às vezes há duplicidade de cadastro, há famílias que mais de um núcleo familiar numa casa, às vezes por falta de informação. A gente sabe que sempre tem, às vezes, um jeitinho brasileiro de querer fazer as coisas acontecerem diferente. Então foi muito rigoroso porque o dinheiro público a gente precisa aplicar com muita consequência. Essa é a última etapa do SOS Enchente, que começou em maio e termina nesta semana. Além do auxílio-aluguel, o programa distribui cestas básicas, colchões e lençóis. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado ou anublado. Mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Beruri, Codajás e Manicoré, amanhã o dia vai ser de tempo claro a parcialmente nublado. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Com o fim da greve, Correios devem entregar correspondências acumuladas em até 15 dias. E ainda, assaltos em postos de combustíveis preocupam empresários. É já, já. Mínima de 26ильenses Mínima de 27